No Tecnopuk Experience, os empreendedores têm a oportunidade de mostrar ao público os seus produtos. Os objetos criados pela Simone, por exemplo, são fruto de criatividade e tecnologia. Sempre curti muito esses objetos mais antigos, além de ludicidade, de jogos e brincadeiras. E eu encontrei na impressão 3D um caminho para produzir, para fabricar de uma forma bem mais acessível. Nesta oficina sobre criação de protótipos, a impressora 3D também é a protagonista. Esse é o Tecnopuk FabLab, que fica no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade. Eu acho que o que está no bojo disso é uma coisa mais importante. A gente poder ser protagonista de uma mudança de cultura, daqueles que estão se inserindo no mercado de trabalho, que como se dizia há pouco, ele é diferente. Ele é um mercado de trabalho de uma mudança de era. Essa nova era necessita de um ecossistema específico, algo que os especialistas chamam de quadrupla hélice. A quadrupla hélice é a reunião de universidades, governo, empresários e atores sociais. Por exemplo, associações comerciais e industriais, sindicatos patronais ou de trabalhadores, são representações sociais. Então a quadrupla hélice, ela reúne num modelo de desenvolvimento moderno esses quatro atores sociais e considera também a questão da sustentabilidade para promover o desenvolvimento. Esse é o objetivo do Inova RS, que pretende incluir o Rio Grande do Sul no mapa global de inovação. Nesta quinta-feira, no Tecnopuk, o governador Eduardo Leite e representantes das universidades participaram do lançamento do programa para a região metropolitana e litoral norte. Nós fizemos essa divisão em oito regiões, então cada região vai formar os seus comitês estratégicos, posteriormente a mesa dos projetos regionais. E esses grupos de pessoas que representam os atores da quadrupla hélice de cada uma das regiões do Estado vão definir os grandes desafios das regiões do Estado do Rio Grande do Sul e vão desenhar os projetos com o apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Vão desenhar projetos que sejam inovadores para cada uma das regiões. Eu vejo que é uma sinergia, nós estamos vivendo um momento histórico no nosso Estado muito especial e que efetivamente universidade, sociedade, setor produtivo e governo estão trabalhando juntos. Acho que o segredo do êxodo e do sucesso é exatamente essa palavra, juntos. Juntos para o melhor do nosso Estado, da nossa sociedade. Essa é a nossa missão. Legenda Adriana Zanotto